Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Paris, 25 de fevereiro de 2020. A seguir as notícias em destaque na RFI, a Europa se prepara para evitar a propagação da epidemia de coronavírus, depois que o número de casos aumentou rapidamente nos últimos quatro dias na Itália. Até amanhã desta terça-feira, a Itália registrava sete mortes pelo Covid-19 e 231 infectados, principalmente no norte da península. A população de 11 cidades está confinada. Equipes da Organização Mundial da Saúde, do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, estão no país para avaliar a situação. Os ministros da Saúde de sete países da União Europeia, França, Suíça, Áustria, Eslovênia, Croácia, Alemanha e Itália, se reúnem hoje em Roma para definir um plano de ação de combate ao vírus. A Comissão Europeia descarta, por enquanto, restabelecer o controle das fronteiras internas. Os três maiores focos de coronavírus no mundo permanecem na China, na Coreia do Sul e na Itália, mas a situação no Irã preocupa pela alta taxa de mortalidade, 15 mortos para as 61 pessoas infectadas, pelo menos oficialmente, no território iraniano. O Japão registrou hoje uma quarta morte pelo coronavírus entre os passageiros do navio Diamond Princess. Na Alemanha, 18 crianças estão entre os 52 feridos. No atropelamento ocorrido ontem, num desfile de carnaval em Volksmarsen, no centro do país, a polícia alemã desconhece as motivações do motorista de 29 anos. Ele foi hospitalizado devido a um ferimento na cabeça. Seis candidatos do Partido Democrata Casabranca se reúnem para um novo debate nesta terça-feira, na Carolina do Sul, há quatro dias das primárias no Estado. A votação de sábado é considerada a última chance para Joe Biden, ex-vice de Barack Obama, alcançar o líder Bernie Sanders. O senador socialista de 78 anos é o grande vencedor, até agora, das primárias realizadas no país. No segundo dia de visita oficial à Índia, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania fizeram uma homenagem a Mahatma Gandhi e também se reuniram com o primeiro-ministro Narendra Modi. Washington e Nova Delhi negociam um grande acordo comercial, mas há fortes divergências sobre as taxas aduaneiras de bens e serviços. O tenor espanhol Plácio Domingo, acusado de assédio sexual por cerca de 20 mulheres nos Estados Unidos, pediu perdão hoje às vítimas em um comunicado. O cantor lírico de 79 anos disse estar sinceramente desolado pelo sofrimento causado. O Plácio Domingo afirmou ainda que assume toda a responsabilidade por seus atos. O Plácio Domingo afirmou ainda que stata a umabes de bens e serviços. O Plácio Domingo afirmou-ras 什麼 isso? O Plácio Domingo afirmou ainda que essen o momento de desolamentoitorial pra quem foi Lookensible pela TV Cemcesito aquién- hogy nós fizemos a data e melhorosity que é a melhoros. Obrigado.